O comentário de Moacir Pereira Oferecimento Exame Laboratório Médico Cuidando do Seu Bem-Estar Espazio Santo Antônio Três dormitórios que você pode comprar Realização Construtora Etaplan Cinco horas e quarenta e dois minutos Dois assuntos no comentário do Moacir Pereira Primeiro vamos falar sobre defensoria dativa Moacir Pereira, boa tarde Boa tarde, Andressa Boa tarde, ouvinte Está acontecendo neste momento aqui no Centro-Sul de Franópolis O ato oficial que marca aí a liberação de cem milhões de reais Do Governo do Estado para pagamento dos advogados Que fizeram a defensoria dativa Desde 2001 até o ano de 2013 Aqui em Santa Catarina São cerca de seis mil e quinhentos e quarenta e um profissionais De todas as regiões de Santa Catarina Que atuaram em processos com participantes Sem condições financeiras para construir advogados Chamada defensoria dativa Que segundo o Governador Raimundo Colombo anunciou agora Na entrevista coletiva antes do início deste ato Deverá funcionar a partir do próximo ano Um sistema misto Juntamente com a defensoria pública de Santa Catarina Que foi instalada no início deste ano Aqui no nosso Estado Estão presentes aí milhares de advogados De várias regiões de Santa Catarina E o presidente Tullo Cavalazzi Que marca aí uma vitória importante Até histórica Para a classe de advogados aqui em Santa Catarina Ressaltou que toda a categoria Está comemorando essa decisão do Governo do Estado O Governo, inclusive, já liberou Quarenta milhões hoje às duas horas da tarde Para o ambiente de Santa Catarina E os outros sessenta milhões serão pagos em seis parcelas A partir de janeiro do próximo ano E segundo o Tullo Cavalazzi Deverão ser beneficiados advogados Que trabalharam na defesa da população carente De 2001 até 2007 Com pagamento rigoroso dentro do cronograma Leandro Lessa Moacir tem viagem do Governador à Brasília Governador agora neste ato aqui no Centro-Sul Pocimuco está viajando para Brasília Amanhã vai participar do ato Presidido pela 320 de 1.7 De assinatura da ordem de serviço Para a multiplicação das obras da BR-280 No Canal do Norte de Santa Catarina Ele vai aproveitar também para tratar do andamento Do projeto da Ferrovia Litorânea Que vai ligar os portos de Imbituba A São Francisco do Sul No litoral de Santa Catarina Leandro Lessa Obrigado Moacir Obrigado